E segue o mantra Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas, espinhos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso acabar Preciso acabar Logo com o lixo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada Tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha E vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu Não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar Logo com o lixo Preciso lembrar Eu existo Eu existo Eu existo Amém. Amém. Amém.